Na minha opinião, qualquer lente grande-angular é ótima para fotografar a festa infantil e serve, tá? É útil, porque você tem muitos momentos que você precisa de uma lente que te permita pegar bastante ângulo. Então, foto de convidado, foto de decoração, foto das brincadeiras, tudo isso você precisa de uma lente que te permita pegar bastante desse ambiente. Então, tanto as lentes zoom quanto fixas, você perguntou especificamente da 24, mas pode ser 24, 28, 18, 18, 55, 18, 105, 24, 70. Todas essas, na parte da grande-angular, né? As que são zoom, valem a pena e vão ser úteis numa festa infantil. Claro que elas vão ter diferenças de qualidade ótica, né? Mas, em questão de ângulo, vale super a pena. Pode investir que você vai usar bastante. Pelo menos eu tenho a 28mm 1.8 da Canon e uso muito, beleza?